A gente vai ver que a gente já conheceu. A gente vai ver que a gente já conheceu. A gente vai ver que a gente já conheceu. A gente vai ver que a gente já conheceu. Olha, o slogan do Carlos. Estamos duros, mas tirando onda, hein? Hein? É ali, ó. Olha o véio da lancha aí, galera. O cabeça branca, tirando onda em Copacabana. Toma, véio da lancha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.